No brega vale tudo Não tem segredo, é bom No brega faz o corpo molhar Cabeça com cabeça, vai até o chão Remexe o cinturinho, mexe o corpo e o coração Cabeça com cabeça, vai até o chão Remexe o cinturinho, mexe o corpo e o coração Cabeça com cabeça, vai até o chão Dancei sapateado, no brega carimbó Colei cavalo manco, nunca dancei só A dança da cabeça, tem liga que não tem nada melhor Aonde toca todo mundo quer dançar Não tem segredo, é bom No brega faz o corpo molhar Cabeça com cabeça, vai até o chão Remexe o cinturinho, mexe o corpo e o coração Cabeça com cabeça, vai até o chão Remexe o cinturinho, mexe o corpo e o coração Dancei sapateado, no brega carimbó Colei cavalo manco e nunca dancei só A dança da cabeça, tem liga que não tem nada melhor Dancei sapateado, no brega carimbó Colei cavalo manco e nunca dancei só A dança da cabeça, tem liga que não tem nada melhor Dancei sapateado, no brega carimbó Colei cavalo manco e nunca dancei só A dança da cabeça, tem liga que não tem nada melhor Dancei sapateado, no brega carimbó Colei cavalo manco e nunca dancei só A dança da cabeça, tem liga que não tem nada melhor Fica comigo, dá uma chance Pra gente ser feliz É um mistério, um caso sério Se vai voltar pra mim Uma palavra, uma canção Mexeu com meu coração Um dia quente de verão Me perdi sem direção Te amo, te adoro E espero ao menos um beijo seu Te amo, te adoro E espero ao menos um beijo seu Fica comigo, dá uma chance Pra gente ser feliz É um mistério, um caso sério Se vai voltar pra mim Se vai voltar pra mim Uma palavra, uma canção Mexeu com meu coração Um dia quente de verão Me perdi sem direção Te amo, te adoro E espero ao menos um beijo seu Te amo, te adoro E espero ao menos um beijo seu Mais uma palavra, uma canção Mexeu com meu coração Um dia quente de verão Me perdi sem direção Te amo, te adoro E espero ao menos um beijo seu Te amo, te adoro E espero Te amo, te adoro Y espero ao menos um beijo seu Te amo, te adoro E espero ao menos um beijo seu Te amo, te adoro E espero ao menos um beijo seu Te amo, te adoro e espero Tu, ao menos um beijo ser Quero te dar amor, quero te dar amor Quero fazer amor, só se for com você Prometo te amar, se você se entregar E a gente vai gozar do mais puro prazer Quero te dar amor, quero te dar amor Quero fazer amor, só se for com você Prometo te amar, se você se entregar E a gente vai gozar do mais puro prazer Princesa, te quero comigo no meu coração Meu corpo é meu corpo que acende a minha paixão Somente contigo, meu bem, quero estar Teu corpo suado pra me iluminar Vem logo te quero comigo na cama, paixão Vem que eu quero te dar amor, quero te dar amor Quero fazer amor, só se for com você Prometo te amar, se você se entregar E a gente vai gozar do mais puro prazer Quero te dar amor, quero te dar amor Quero fazer amor, só se for com você Prometo te amar, se você se entregar E a gente vai gozar do mais puro prazer Mil caudas Princesa, te espero bem logo, sem minha mulher Viaja comigo, é o meu coração que te quer Eu sou seu macho, vem logo pra mim Menina, você sorridente, ouvir Meu corpo acende o fogo da minha paixão Vem que eu Quero te dar amor, quero te dar amor Quero fazer amor, não se for com você Prometo te amar, se você se entregar E a gente vai gozar do mais puro prazer Quero te dar amor, quero te dar amor Quero fazer amor, só se for com você Prometo te amar, se você se entregar E a gente vai gozar do mais puro prazer Quero te dar amor, quero te dar amor Quero fazer amor, só se for com você Prometo te amar, se você se entregar E a gente vai gozar do mais puro prazer Quero te dar amor, quero te dar amor Quero fazer amor, só se for com você Prometo te amar, se você se entregar Ela é uma deusa, uma princesa, expressão de mulher Quando eu entrei no salão O povo todo já dançava com aquela animação Então foi quando eu a vi Com o vestidinho bem curtinho Dançando lá pertinho Quando eu entrei no salão O povo todo já dançava com aquela agitação Então foi quando eu a vi Com o vestidinho bem curtinho Dançando lá pertinho Pezinho pra frente, pezinho pra trás Agora dá uma rodadinha, é demais, é demais Pezinho pra frente, pezinho pra trás Agora dá uma rodadinha, é demais, é demais Queria tirá-la para dançar Mas é a gata dessa festa Os homens não deixam sentar Aquele corpinho de violão Que me enche os olhos me tirando a atenção Pezinho pra frente, pezinho pra trás Agora dá uma rodadinha, é demais, é demais Pezinho pra frente, pezinho pra trás Agora dá uma rodadinha, é demais, é demais Ela é uma deusa, uma princesa, expressão de mulher E vai pra frente, vai pra trás, qual é o homem que não quer? Ele é uma deusa, uma princesa, expressão de mulher E vai pra frente, vai pra trás, qual é o homem que não quer? Pezinho pra frente, pezinho pra trás Agora dá uma rodadinha, é demais, é demais Pezinho pra frente, pezinho pra trás Agora dá uma rodadinha, é demais, é demais Queria tirá-la para dançar Mas é a gata dessa festa, os homens não deixam sentar Aquele corpinho de violão Que me enchia os olhos, me tirando a atenção Pezinho pra frente, pezinho pra trás Agora dá uma rodadinha, é demais, é demais Pezinho pra frente, pezinho pra trás Agora dá uma rodadinha, é demais, é demais Ela é uma deusa, uma princesa, expressão de mulher E vai pra frente, vai pra trás, qual é o homem que não quer? Ela é uma deusa, uma princesa, expressão de mulher E vai pra frente, vai pra trás, qual é o homem que não quer? Ela é uma deusa, uma princesa, expressão de mulher E vai pra frente, vai pra trás, qual é o homem que não quer? Olha pra frente, vai pra frente, vai pra trás, qual é o homem que não quer? Olha pra frente, é triste eu perder você Não sei o que fazer, eu vou enlouquecer Tantos sonhos pra sonhar, tantos beijos pra beijar Tanto amor que não tem fim Todo ser Tantos sonhos pra sonhar, tantos beijos pra beijar Tanto amor que não tem fim Todo ser Desprezaste sem ter dó Ó mulher, periste o coração de um grande homem E agora o que queres de mim? Você já não tem o meu eu Ó mulher, periste o coração de um grande homem E agora o que queres de mim? Você já não tem o meu eu Tantos sonhos pra sonhar, tantos beijos pra beijar Tanto amor que não tem fim Todo ser Tantos sonhos pra sonhar, tantos beijos pra beijar Tanto amor que não tem fim Todo ser Desprezaste sem ter dó Ó mulher, periste o coração de um grande homem E agora o que queres de mim? Você já não tem o meu eu Ó mulher, periste o coração de um grande homem E agora o que queres de mim? Você já não tem o meu eu Ó mulher, periste o coração de um grande homem E agora o que queres de mim? E agora o que queres de mim? Você já não tem o meu eu Ó mulher, periste o coração de um grande homem Pera indomável, muito perigosa Quando ela chega, vem pra dançar Vestida de preto Bem maliciosa Com seus olhos negros Bem delirar Brega pra lá, brega pra cá Chama a galera pra detonar Enche o salão, mexe o povão Essa pantera é como o vulcão Brega pra lá, brega pra cá Chama a galera pra detonar Enche o salão, mexe o povão Essa pantera é como o vulcão Pera indomável, muito perigosa Quando ela chega, vem pra dançar Vestida de preto, bem maliciosa Com seus olhos negros, vem delirar Brega pra lá, brega pra cá Chama a galera pra detonar Enche o salão, mexe o povão Essa pantera é como o vulcão Brega pra lá, brega pra cá Chama a galera pra detonar Enche o salão, mexe o povão Essa pantera é como o vulcão Brega pra lá, brega pra cá Chama a galera pra detonar Enche o salão, mexe o povão Essa pantera é como o vulcão Brega pra lá, brega pra cá Chama a galera pra detonar Enche o salão, mexe o povão Essa pantera é como o vulcão Brega pra lá, brega pra cá Chama a galera pra detonar Enche o salão, mexe o povão Essa pantera é como o vulcão Brega pra lá, brega pra cá Chama a galera pra detonar Enche o salão, mexe o povão Essa pantera é como o vulcão Brega pra lá Saio pra uma festa, uma paquera Um encontro com os amigos Chego logo, quero me dar bem Uma cerveja, um copo, uma gatinha Quero mais ficar na minha Quero mais em me dar bem Saio pra uma festa, uma paquera Um encontro com os amigos Chego logo, quero me dar bem Uma cerveja, um copo, uma gatinha Quero mais ficar na minha Quero mais em me dar bem E quando toco um brega Vou com ela pro salão E vou nessa dança Arrastando os pés no chão Estica, puxa os braços Vai rodando sem parar No passinho do brega Vai fazer você dançar No passinho do brega Vai fazer você dançar Estica, puxa e vai Arrasta o pezinho Na dança pop brega Você não dança sozinho Pra esquerda, pra direita Pra frente e pra trás Dá uma rodadinha Isso aqui tá bom demais Saio pra uma festa, uma paquera Um encontro com os amigos Chego logo, quero me dar bem Uma cerveja, um copo, uma gatinha Quero mais ficar na minha Quero mais em me dar bem E quando toco um brega Vou com ela pro salão E vou nessa dança Arrastando os pés no chão Estica, puxa os braços Vai rodando sem parar No passinho do brega Vai fazer você dançar 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 Meu parceiro do brega vai fazer você dançar Meu parceiro do brega vai fazer você dançar Meu parceiro do brega vai fazer você dançar Eu jogo um beijinho pra ela Quero conquistar seu coração Eu faço cenas de novela Quero parecer o seu galã Chego mais perto pra saber Se ela realmente está aqui Mas ela finge não me ver Parece que não está nem aí O que eu queria era chamar sua atenção E conquistar de uma vez seu coração O que eu queria era chamar sua atenção E conquistar de uma vez seu coração Manequim, ela fica feito manequim Manequim, vem da bola pra mim Manequim, ela fica feito manequim Manequim, vem da bola pra mim Manequim, vem da bola pra mim Eu jogo um beijinho pra ela Manequim, vem da bola pra mim Quero conquistar de uma vez seu coração Quero conquistar seu coração Eu faço cenas de novela Quero parecer o seu galã Chego mais perto pra saber Se ela realmente está aqui Mas ela finge não me ver Parece que não me ver Parece que não está nem aí O que eu queria era chamar sua atenção E conquistar de uma vez seu coração E conquistar de uma vez seu coração Manequim, ela fica feito manequim Manequim, vem da bola pra mim Manequim, ela fica feito manequim Manequim, vem da bola pra mim Manequim, ela fica feito manequim Manequim, vem da bola pra mim Manequim, ela fica feito manequim Manequim, vem da bola pra mim Quero te dizer que te amo Tanto que nem sei dizer Sei que o amor é cego Só o coração pode me esconder Só me custava te beijando E encostava os seus lábios meus Lábios gosto de maçã Com aquela que Adão comeu No paraíso a gente se encontrou Você entregou seu amor Nunca esperava um amor Tão grande assim E dentro de mim eu senti Eu senti Eu senti Tanto amor Tanta paixão Você me deu E eu respondi Um coração Tanto amor Tanta paixão Você me deu E eu respondi Um coração Quero te dizer que te amo Tanto que nem sei dizer Sei que o amor é cego Só o coração pode me esconder Sonhei que tava te beijando E encostava os seus lábios meus Lábios gostos de maçã Igual aquela que Adão comeu No paraíso a gente se encontrou Você entregou seu amor Nunca esperava um amor Tão grande assim Dentro de mim Eu senti Eu senti Eu senti Eu senti Tanto amor Tanta paixão Você me deu E eu respondi No coração Tanto amor Tanta paixão Você me deu E eu respondi No coração No coração No coração No coração No coração Vem amor Vem amor Não me deixe só Preciso De você Vem amor Vem amor, não me deixe, só preciso de você Eu não posso mais viver assim, sem ter você perto de mim Volta bem morrendo, vem logo pra junto de mim Vejo o mar tão lindo pra banhar esse seu corpinho Vejo o ar se abrindo pra gente se amar Por isso eu digo, vem amor, vem amor, não me deixe, só preciso de você Vem amor, vem amor, não me deixe, só preciso de você Vem amor, vem amor, não me deixe, só preciso de você Vem amor, vem amor, não me deixe, só preciso de você Vem amor, vem amor, não me deixe só, preciso de você Vem amor, vem amor, não me deixe só, preciso de você Vem amor, vem amor, não me deixe só, preciso de você Vem amor, vem amor, não me deixe só, preciso de você Eu não posso mais viver assim, sem ter você perto de mim Volta, vem correndo, vem logo pra junto de mim Vejo o mar tão lindo pra banhar esse seu corpinho Vejo o ar se abrindo pra gente se amar Por isso eu digo Vem amor, vem amor, não me deixe só, preciso de você Vem amor, vem amor, não me deixe só, preciso de você Vem amor, vem amor, não me deixe só, preciso de você Vem amor, vem amor, não me deixe só, preciso de você Vem amor, vem amor, não me deixe só preciso de você Vem amor, vem amor, não me deixe só preciso de você Eu vou cantar pra dançar em um brega O brega já chegou, o brega já pegou Eu vou cantar pra dançar em um brega O brega já chegou, o brega já pegou Cheguei no baile, vi a galera parada Tinha um som que rolava, mas ninguém dançava Tomei a frente, chamei a atenção Cantei um brega rasgado e levantei o povão Cheguei no baile, vi a galera parada Tinha um som que rolava, mas ninguém dançava Tomei a frente, chamei a atenção Cantei um brega rasgado e levantei o povão E quando o brega rolou, a turma toda gritou E quando o brega rolou, a turma toda gritou Ele arrebenta no brega, ele botou pra quebrar É a nova onda do brega, vai todo mundo dançar Ele arrebenta no brega, ele botou pra quebrar É a nova onda do brega, vai todo mundo dançar E quando o brega rolou, a turma toda gritou E quando o brega rolou, a turma toda gritou Ele arrebenta no brega, ele botou pra quebrar É a nova onda do brega, vai todo mundo dançar É a nova onda do brega, vai todo mundo dançar Vai todo mundo dançar Vai todo mundo dançar Porque a gente vive assim brigando à toa Porque a gente não se entende numa boa Procure entender que o importante é o verdadeiro amor Não é assim que a gente acaba uma paixão Não é assim que a gente fere o coração O sentimento vem depois com a solidão Porque a gente não tentar de novo Tão longe assim não dá As marcas que ficaram no meu peito Não vão apagar Ainda tenho muito pra te dar Tenho muito pra te dar Ainda tenho muito pra te dar Preciso de você de novo Como a lua precisado só para viver Preciso de você de novo Nosso amor é lindo não pode morrer Preciso de você de novo Como a lua precisado só para viver Preciso de você de novo Nosso amor é lindo não pode morrer Preciso de você de novo O que a gente vive assim brigando à toa O que a gente não se entende numa boa Procure entender que o importante é o verdadeiro amor Não é assim que a gente acaba uma paixão Não é assim que a gente fere o coração O sentimento vem depois com a solidão Por que a gente não tentar de novo Tão longe assim não dá As marcas que ficaram no meu peito Não vão apagar Ainda tenho muito pra te dar Muito pra te dar Ainda tenho muito pra te dar Preciso de você de novo Como a lua precisado só para viver Preciso de você de novo Nosso amor é lindo não pode morrer Preciso de você de novo Como a lua precisado só para viver Preciso de você de novo Nosso amor é lindo não pode morrer Preciso de você, de novo, como a lua precisado só para viver Preciso de você, de novo, nosso amor é lindo, não pode morrer Preciso de você, de novo, como a lua precisado só para viver